Neste domingo, 7 de outubro, mais de 72 mil eleitores devem comparecer às urnas para escolher o prefeito de Eunápolis e 17 vereadores para a Câmara Municipal. E a Justiça Eleitoral já está preparada para garantir a festa da democracia. Na manhã desta quinta-feira, dia 5, no Salão do Júri do Fórum Mário Albiani, os personagens envolvidos no processo das eleições foram convocados pelo juiz Otaviano Andrade Sobrinho. Na reunião foram tratados assuntos referentes aos preparativos para o pleito municipal. Além do juiz da centésima, octagésima, oitava zona eleitoral, Otaviano Andrade Sobrinho, a sua assessora, o chefe do cartório e o responsável pelo setor de informática do fórum, também estiveram presentes, além dos representantes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, das coligações, imprensa, alguns candidatos e o presidente da OAB. O juiz fez uma explanação abrangente sobre toda a sistemática do processo eleitoral. Ele falou especialmente sobre a segurança das urnas eletrônicas, que há 15 anos modificou completamente o processo eleitoral. O juiz concedeu a entrevista exclusiva ao Radar 64. Confira os principais trechos. Apesar de a urna eletrônica estar sendo empregada no processo de recepção de votos há mais de uma década pela justiça eleitoral e de reconhecidamente ser um instrumento de segurança dessa recepção do voto, do registro do voto, tornando-o imutável a partir do momento em que o eleitor confirma a sua preferência, ainda existe aqui ou ali uma certa desconfiança sobre o processo. Uma desconfiança decorrente de falta de conhecimento, aquela natural das pessoas que rejeitam o novo. E outra desconfiança de pessoas de má fé, mais como uma forma de ter uma motivação para justificar para os outros o motivo pelo qual não foi bem sucedido na eleição. Aí querem atribuir a falta ou a possibilidade de fraude na urna eletrônica. A providência primeira é a exigência de que o eleitor somente será admitido a votar se ele se identificar com o documento com foto. E a outra parte em relação a isso é contarmos com a fiscalização eficiente dos partidos e coligações e dos candidatos, e que tenham conhecimento de uma tentativa dessa prática para levar conhecimento imediatamente ao presidente da mesa receptora, antes até de que o eleitor, principalmente antes de que o eleitor tente votar, levar o presidente da mesa receptora e se não for resolvida a situação, ali naquele momento, chegar a meu conhecimento pelos telefones que estarão à disposição da justiça eleitoral e eu pessoalmente vou adotar as providências, mas ninguém irá votar sob o estigma da fraude. A totalização dos votos começa a partir das 17 horas. A partir do momento que nós recebermos as mídias contendo os resultados por sessão, imediatamente a equipe que cuida dessa parte de gerenciamento de dados, já vai dar início à transmissão para a totalização do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Estamos empenhadíssimos no sentido de que a Bahia chegue nos primeiros lugares em relação ao tempo de totalização. Esse ano a justiça eleitoral vai restringir o acesso de veículos à rua do Fórum. Explique melhor para a gente como vai ser montada essa operação em parceria com a Polícia Rodoviária. Essa é uma providência que nós estamos adotando, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar também, para que permita maior fluidez na chegada de dados, dos dados das mídias com os resultados ao Fórum Eleitoral, onde serão totalizados. E exatamente isso, como o prédio se situa numa avenida, e a única artéria pela qual se chega a esse Fórum, para evitar que haja congestionamento e bloqueie a chegada dessas mídias, nós faremos uma intervenção nesse sentido, durante o tempo que for necessário. Fale um pouco sobre o transporte dos eleitores. Quem estará autorizado a fazer esse transporte? O transporte de eleitores somente é permitido pela Justiça Eleitoral. Há uma lei, a Lei 6.091. Como a Justiça Eleitoral não dispõe dos veículos para empregá-los nessa atividade de transportar, eu credenciei, eu permiti o credenciamento pelos partidos e coligações envolvidos no atual processo, que indicassem carros, cedessem carros, para serem submetidos a uma vistoria pela Polícia Rodoviária Federal, e, em sendo aprovados, sejam empregados no transporte de eleitores, obedecida às rotas que a Justiça Eleitoral preparou e já divulgou. Fora disso aí, constitui crime e será coibido, nós teremos uma atuação da Polícia Rodoviária Federal, da própria Polícia Militar e da Polícia Civil. E, em se constatando que está sendo feito o transporte de eleitores, nós atuaremos, será preso o empregante, o condutor, será apreendido o veículo. E lembro ainda que, mesmo nesses casos do transporte autorizado pela Justiça Eleitoral, o transporte perdo pela Justiça Eleitoral, ele somente se dará entre o centro, entre a zona urbana e a zona rural. É, boca de urna, compra de votos, a Justiça Eleitoral vai estar atenta a isso e com o apoio das polícias. É, são crimes, né, a boca de urna, a compra de votos, o aliciamento de eleitores, tentativa de intimidação, de fraude, são crimes gravíssimos, são os crimes que mais afetam a democracia. E a Justiça Eleitoral, com o apoio da Polícia Militar, vai enfrentar de forma significativa, com muita determinação e vamos fazer com que quem, assim, se dispuser a infringir a lei, responda no rigor desta. Doutor, agora a mensagem final aos eleitores e também às coligações para que esse processo se transcorra dentro da maior normalidade e que a democracia seja exercida mais uma vez. Exatamente, a palavra de ordem que você mesmo já apresentou é a democracia, é uma festa e o eleitor, o candidato, todos os envolvidos no processo eleitoral, não podem se esquecer que é uma festa da democracia, mas feita por familiares, por amigos, por irmãos, por parentes. A eleição acaba dia 7, 17 horas e daí em diante a vida continua. Então as pessoas precisam, no tratamento, no interrelacionamento que terão no dia 7 de outubro, lembrar que no dia seguinte serão vizinhos, serão amigos, companheiros de trabalho, irmãos, e que seja eleito o candidato que assim o merecer por suas qualidades, pelos seus requisitos, que tenham, todos eles, capacidade de persuasão para convencer o eleitor a votar em si pelo que ele tem de melhor a oferecer no exercício de um mandato e não por atuações à margem da lei.